Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na CNN, agora 2 da manhã e 55 minutos pelo horário de Brasília. Nós voltamos a falar sobre o ataque feito por Israel contra o Irã nesta sexta-feira, marcando uma semana depois da tensão causada por Irã, que atacou Jerusalém com mísseis e drones no último fim de semana. Segundo uma agência estatal iraniana de notícias, o sistema de defesa aéreo do Irã foi ativado na província de Isfahan e derrubou três drones que seriam, então, de Israel. Essa região de Isfahan, essa província, fica a cerca de 350 quilômetros da capital Teherã e é uma região considerada estratégica porque abriga bases militares e também abriga centros de desenvolvimento de energia nuclear. Só que fontes dos Estados Unidos disseram que não eram esses os alvos de Israel, não eram esses os alvos do ataque. As instalações nucleares, então, estariam seguras e inabaladas também, segundo a mídia iraniana estatal. Eu lembro que tudo isso acontece depois que o Irã acusou Israel de ter atacado a sua embaixada iraniana na Síria no início de abril e com esse ataque ter matado, então, importantes militares do alto escalão do exército do Irã. A explosão dessa embaixada provocou um revide do Irã, que atacou Israel no último fim de semana, como a gente mencionou, registrando um momento histórico no Oriente Médio, porque seria a primeira vez que o Irã faz um ataque em território israelense. Israel respondeu a esse contra-ataque hoje, horas depois que o ministro dos negócios estrangeiros do Irã, o Hussein Amir Abdullayan, ter dito à CNN que se Israel fizer qualquer investida militar contra o Irã, a resposta seria, entre aspas, imediata e a nível máximo. Nós seguimos de olho em atualizações e voltamos já já com novas informações sobre esse conflito histórico no Oriente Médio. Aguardo você em breve. Até já. Legenda Adriana Zanotto